O drone está para que ele fosse para cá, mas o drone pegou uma rota contrária àquilo que você achou que ele tivesse que fazer. O que você faz? Aborte a missão. Você sabe por que os pilotos não abortam a missão? Porque o drone, se ele só decolar, pousar, ele já consumiu 20% de bateria, 15% de bateria. Aí as pessoas, por economizar 15% ou 20% de bateria, perdem no drone. Então, se o se... Mas, cara, e se eu não carreguei essa bateria? E se eu não conferir a célula? Se o se aparecer, o que você faz? Desce e confere tudo. Você decolou o drone e você fala, cara, mas esse barulho é normal? Cara, se essa pergunta, se essa hipótese passou pela sua mente, pousa o drone e observa. Todas as vezes que eu derrubei o drone, o se ou alguma dessas interrogações apareceu na minha cabeça, eu não dei ouvido e... Então, se eu for... Se inscreva no canal.